Mas e se é o Fael detona, sucessuca mulherada? Aê, é o Rolho que detona, do Verão do Fai que tá bom Mais uma noite, mais uma dose, olha o negão com as louradas de decote Tô de juju, lindo de poste, minha habilita esqueci na norte O coração batendo forte, em M.D. Rosa ela não quer os boy Sei lá, se eu vou ficar virado só pra variar Avaliando o roco da tag, os maluqueiros acenavam roubar Preto, uma chave, várias tatuagens, o cheiro do crank de leis alá Inveja, olha a cara de paisagem, eu tô risada pra eles chorar Vou de Lacoste, Nike, o cheiro da mar e o mar é difícil negar Vou de Lacoste, Nike, o cheiro da mar e o mar é difícil negar Socorro de novo, hoje eu não volto pra casa Vou celular sem sinal, perdido na revoada Socorro de novo, hoje eu não volto pra casa Vou celular sem sinal, sem sinal, perdido na revoada Novo 12 mola pra mim poder passear Não preciso mais do 12 pra poder comprar Pisando nas dúvidas, este vez ouso falar Enquanto eles discursam, nós continuo a lucrar Eu tô viciado, mal acostumado Não me canso dessa vida Durmo e acordo cheio de bandida Virei, mas de dinheiro atrai as prima Elas tão cansada de saber Onde aparecer quando quer tirar um lazer Quer transa na Mega GLE? A cozinha ou no colchão só traz amiga com você Nós vai da manhã ao anoitecer Mas quando cai a lua, tô da rua pra meter Sabota com um pouco de MD E ela sai de tudo e mais um pouco porque Então cola, desenrola, me manda o papo E qual que é a boa e onde é que nós cola? Liga, chora, solta o verbo, desenrola Desengola É que eu cansei de correr atrás e toma bota Hoje eu voltei pra mostrar que o mundão dá bota Que agora a fita mudou, é outra história Bruxaria vai rolar, então a pita é voada Na gombada com as bandida Liga nós, liga Que eu tô brotando com os malandro envolvido E mesmo a fita, a pita É que a taigueira tá nas pistas E tá gritando mais que a nita Tô chegando, bigas felina E aquela dose de bandido de fruta com gin combina Anima O pai tá on, tá enjoado E tal, pra tacu, ó que fita Cê acredita, vi? O pai tá on, tá enjoado E tal, pra tacu, ó que fita Tá jogado, maquinado Sentigu, a zona norte Vou trombar os meus aliado Pra dar uns trago e uns gole Chega aqui, mano, que fita Para as mina ao meu dispor Comemoração da quadrilha Nos golpe, os dela contou E os clonado vai passando E o pique está cantando A calcinha vai descendo E o verde tá queimando Ela tá se perguntando Quem é esses malandro Que tá gastando E nem tá reclamando Que tá gastando E não tá reclamando Socorro, de novo Hoje eu não volto pra casa Com celular sem sinal Perdido na revoada Socorro, de novo Hoje eu não volto pra casa Com celular sem sinal Com massa na mente É quente o gole Na minha cintura o revólver Amsterdã eu tô Jack de massa pra espiranha chapar Depois daqui é Guarujá Pisei em ninguém pra obter nenhuma das conquistas Me alvejaram, mas dados envenenados A luta foi divina A picadilha é de ladrão Os boys ficam em choque Já dizia minha avó Pau no cu desses loki É sal, é sal, nos invejosos Que correm na esteira e só sabe falar É sal, é sal, nesses pilantra Que pela boca só sabe defegar É sal, é sal, nos invejosos Que correm na esteira e só sabe falar É sal, é sal, nesses pilantra Vou vendo e despor o meu sócio Tô três dias virado com tio Chico Tá escutado, mas quando o glass tá com o Iggy no pião Dizinha dos draco, festa da celebridade O Iggy sabe do meu voucher e ligou o tubarão E pode apitar com força É revoada de vilão Sua puta cara, siliconada Tão se envolvendo e descendo no chão Socorro de novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal Perdido na erruada Socorro de novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal, sem sinal Perdido na erruada O PH me arra super sabor Ave Maria, tinha que ser de uren Mas e se eu falo de tona sucessuca mulherada? Tchau 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 Tchau